Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 morre Beto se foder puta que pariu moleque chato da porra caralho mano vai Felipe matando todo mundo ai o Beto correu de frente pra mim cara não tem como não ai Felipe ali na sua esquerda vamos vazar do meio da rua ai Senna ai meu Deus do céu ai carai eu to vendo o Senna aqui matou desespero da porra se jogou no rio se jogou no rio foi engraçado se jogou no rio agora caralho olha que safado correndo ai esse maluco é muito safado ai como é Senna mata ele mata logo ele nossa não matou mano a vida diminui muito devagar aqui velho eu acho que é a arma que ele é bem fraca essa escopeta essa escopeta não é só metralhadora é se você ficar um do lado do outro rufael é se você ficar um do lado do outro tipo você ganha boost de vida ai quando você separa o boost vai do indo mas eu tava muito longe sim até que a morte não separe mas você ainda tem mais vida do que o normal eu sabia que se eu trocar um tiro com o Felipe eu ia perder porque já tinha arrancado metade da minha vida eu fui lá e deu uma coronhada mesmo sou bobo não mentira caralho não é mentira mesmo você da tiro não morre você morre com uma coronhada não tem lógica isso quer dizer o Felipe não morreu com coronhada ele caiu no chão ai comecei a atirar nele no chão que morra com um tiro mas que não morra com uma coronhada o Beto vamo lá hein Felipe ganha essa porra joga a sério cara eu to parecendo máscara ta vendo quem que ta com essa roupinha cor de rosa eu também o Beto e o Roque o Beto e o Feria o cara bem no São Paulo o Beto você é louco você já da cara ai pros cara ai matar você cara mano eu sou safadão o Beto é louco mesmo o Beto é louco mesmo o Beto é louco mesmo chega ai Pereira chega ai Pereira não da cara ai ta louco a mãe mano onde esse maluco ta não onde esse maluco ta mano você sai doido mano espera um pouco os cara aparecer ali no mapa pera ai sai sai onde eu tava sendo que você me viu ai mano ah vai se foder mano sai 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 nossa é muito mentiroso esse Senna esse Senna é muito mentiroso ganhou ganhou nossa nossa esse Senna é muito chato ganhou 11 mil ganhou um dinheirinho bom esse ai 5 mil sem fazer nada morrendo duas vezes nos 5 primeiros segundos posso ficar matando o Beto direto posso ficar matando o Beto ai vendo 5 mil ta bom no meio da rua ai não quer morrer eu tava no meio da rua não o pior é que tava o Beto tava o Beto e o Lima trocou um tiro lá e eu cheguei e se eu e o Lima ia tirar a morracha esse idiota chega pra encher o saco o bicho é doido olha 11 mil, 6 mil e 5 mil ta bom demais me mata umas 500 vezes ta bom olha o 2 vamos no 2 o Beto todo doido ele fica trocando o tiro com o Lima o Beto ele pensa que é São Silvestre filho ele quer sair correndo já ele chegou e se escondeu traz uma muretine e começou a tirar sem mirar assim que nem um retardado mirar pra que cara aqui é Rambo Chuck Norris é só só prendi com esses caras só com os melhores eu ia tirar no livro primeiro só que ele se mexeu e saiu na minha mira eu tirei no Beto saiu na sua mira vai ou você quer mexer o saco o Beto você fica me irritando eu gostei desse modo porque tem que trabalhar em equipe cara se um ficar longe do outro tipo eu o Beto é doido fi o Beto é doido não Felipe agora não vai na manhinha cara carai o Hot deu mais aperto que o Beto o Hot ali mó treta eu e ele ali o Hot é level Senna ainda sai o saiu eu e o Senna de novo não vai mudar não vai ficar assim sempre tá parecendo tá parecendo Sherlock Holmes aí rapaz bonitão né vim e aí Pereira traça rota aí põe a gente vai vou te seguir mano vai porra os caras já saem aqui já é esse mano é pequenino o Senna eu peguei peguei uma escopeta hein Senna o cara tá por aqui Beto ó Senna espera aí o Senna você sai puxando sozinho velho vou tentar subir aqui ai ai deixa ele se matar deixa ele se matar aqui atrás aqui atrás lá em cima safado vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá cara tá pegado você pegou as armas Felipe ou você ai opa tamo vendo uma linha ai ai vamo moleque escondei atrás idiota puta que bagulho zoado da porra eu peguei o Hot quase quando eu dá volta eu vou se pensar é o Lima ai 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 to atirando o Lima to atirando to quase matando o Lima ai 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 o Hot me pegando morre Beto morre Beto mano ô mano ô o Senna só quer ficar em cima dos negócios mano atirando velho manda o Senna sair o Senna é uma esposa boa o Senna tamo matador não não cena é chato ô moleque pega uma snipe já era sobe lá numa nuvem e fica só de lá não desce nem pra mijar mano puta que pariu não mas o segredo é esse aprender vocês é muito nuve vocês não rola vocês tem que rolar pra sair da mira do cara o Lima sabe fazer isso o Hot parece que eu não vi se ele sabe fazer isso não acho que ele sabe o cara só doando ó mano ah tu vou parar de falar aqui não vai adiantar não o cara ta vindo aqui ó Beto ó safadão né tem que descarregar inteirinha eu peguei uma escopeta Senna tô voltando correndo ó mano eu tô vendo um tá vendo quem Senna espero que não seja eu pela cabeça dá pra ver pela cabeça adivinha quem é adivinha quem é peguei outra arma agora Senna me joguei perdi sangue nessa porra começo de cera cara é mano você é chato moleque mano cadê sua mãe pra te mandar dormir ai 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 Vai Pereira, foco, vai Pereira, foco, estão vindo atrás de mim. Deixa que o Beto é meu. Corre não, vagabundo. Morre Pereira, morre. Corre não. Ah, não morreu. Ah, Pereira, você morreu, mano. Não sei se dê, caralho. Tava tretando aqui com o Rafael, vagabundo. O Beto, velho. O Beto foi espertão agora. Vazou fora e escondeu. Lógico. Se tentar esconder o Senna, o filho da manhã é muito rato. Não, Senna não dá. Se eu ver o Senna, eu vou correr pro outro lado. Deixa eu ver se tem a opção de equilibrar a equipe. O Felipe, os dois não tem sorte. Eles tomam só eu e o Senna de começo, velho. Tá louco.